Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Lava as mãos Lava as mãos Lava as mãos Lava as mãos Lava o rosto Lava o rosto Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Lava as costas Lava as costas Lava as costas Lava as costas Lava os braços Lava os braços Lava os braços Lava os braços Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Chegou hora do banho, agora vou entrar Debaixo do chuveiro e bem limpinho vou ficar Lava o pé E o cabelo 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 Eu já tomei meu banho Só falta me enxugar Agora eu tô cheiroso Como é bom banho Tomar